Oi gente, eu sou Thaís e tenho diabetes tipo 1. Oi gente, eu sou William e tenho diabetes tipo 1. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos receber uma convidada especial para contar um pouco da experiência dela com diabetes tipo 1. Oi galera, eu sou a Daniela, sou da página Só Mais Uma Diabética Tipo 1. Tenho diabetes tipo 1 desde 2012, fui diagnosticada quando eu recente tinha feito 24 anos. E eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi descobrir essa doença e como eu lido com ela até hoje. Como foi para você receber a notícia que você estava com diabetes? Eu fui passar uma semana na casa dos meus pais, de férias, eles moram no interior e eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E minha mãe estranhou muito meu comportamento, ela viu que eu estava tomando muita água, que eu estava emagrecendo muito, que eu estava urinando direto. E ela disse, filha, vai fazer aqueles teus exames que a tua médica pediu. Fiz meus exames, voltei para o Porto Alegre e uns três dias depois ela me ligou. Filha, peguei teus exames, teve uma pequena alteraçãozinha, então eu já falei com a tua médica e ela pediu para tu refazer eles. Meu mãe, por que que tu ligou com a minha médica? Deixa que eu faço isso. Eu disse, tá, então tá, amanhã de manhã eu vou lá e pego. Não, eu quero que tu faça isso agora. Vai lá e faça teus exames de novo que a médica está te pedindo. Daí me assustou. Pensei que alguma coisa estava errada comigo. Na verdade eu já sabia que alguma coisa estava errada comigo, mas a gente nunca quer acreditar. A gente sempre acha que é super saudável e nunca acha que vai acontecer alguma coisa com a gente. E eu perguntei, mas o que que está alterado, mãe? Ela disse, a tua glicose está um pouquinho alterada. E eu na hora já pensei, diabete. Mas eu não queria acreditar. Então eu reviso meus exames e a minha própria médica já me indicou um endócrino. Eu já marquei para o outro dia de manhã. Meu pai veio do interior para ir comigo na consulta. Quando eu cheguei lá, a endócrina abriu meus exames no site do laboratório. Olhou para mim e disse, querida, isso não é uma pequena alteração na glicose. Você tem diabetes, a tua glicose está em 345. Vamos medir ela para ver como é que está agora. Eu nem me lembro o número que deu, porque eu estava em estado de choque. Eu não conhecia ninguém que tinha diabetes. Ninguém na minha família tem diabetes. Então para mim foi uma sentença de morte. Ela disse para mim que eu tinha uma doença e, meu Deus do céu, eu vou morrer. Olhei para o meu pai, meu pai só chorava. Eu só chorava, não conseguia absorver uma informação do que ela dizia para mim. Mas aos poucos, durante a consulta, acho que eu devo ter ficado uma hora e meia lá dentro com a história dela. Ela foi me acalmando e foi me explicando. Como foi o início do tratamento? O tratamento era com insulina, que eu teria que aplicar. E eu, gente, eu tenho horror a agulha. Horror! Eu não consigo fazer exame de sangue sozinha. No exame de sangue do dia anterior eu levei a minha prima para fazer comigo, porque eu não conseguia ir sozinha. Então não foi fácil. A primeira agulhada da insulina doeu na alma. Foi horrível. Eu chorava todo dia. Eu acordava chorando. Eu ia dormir chorando. Toda vez que eu comia eu chorava. Liguei para minha mãe quando eu saí do consultório. Eu disse, mãe, eu tenho diabetes. Minha mãe disse, ok, filha, a vida segue. Vamos lá. Não vem para casa, fica aí, trabalha. Fui trabalhar no mesmo dia. Eu trabalhava chorando. Meus colegas trabalham apavorados comigo. Mas, por incrível que pareça, eu consegui aceitar a doença. Porque eu acho que nada é por acaso. Se veio para mim, teve algum motivo. E eu sou super otimista. Eu acho que, ok, é horrível ter uma doença, mas isso não vai me impedir de ser feliz. Isso não vai me impedir de fazer as coisas que eu gosto. E como que você lida com o seu tratamento atualmente? O meu tratamento é com insulina. Eu não faço contagem de carboidrato, porque a médica não gosta. Mas eu meço a minha glicose antes e depois de comer. E o meu tratamento, eu sempre digo que são as minhas escolhas diárias. Eu ir na academia todo dia, mesmo não estando com vontade. Eu comer salada, eu comer bastante fibra, bastante proteína. E seguir uma dieta super balanceada. Eu não comer aquela sobremesa que tá todo mundo comendo. Eu não comer aquela pizza gordurosa que tá todo mundo comendo. São essas pequenas escolhas diárias que a gente faz que são o sucesso do nosso tratamento. Não é fácil, tem dias que eu tenho vontade de jogar tudo pra alto e dizer Não quero mais essa merda, não quero mais ter diabetes. É óbvio que eu quero muito que exista a cura. Mas não é o fim do mundo. A gente consegue lidar bem com isso. Não me impede de ser feliz, não me impede de ir em festa. Eu bebo, eu como, eu faço tudo o que eu quero. Porque eu consigo manter um controle dela durante a semana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pras pessoas que estão nos assistindo, de incentivo, pra dar um apoio assim pra nós. Eu só queria dizer isso pra vocês, que não é o fim do mundo. Mas que a escolha depende de ti. Que a gente precisa escolher a vida, precisa escolher viver. E essa escolha é diária. E que sim, precisa aceitar que tem a doença. E principalmente, a família precisa participar muito. A família precisa entrar na dieta. A família precisa aceitar que agora tudo vai mudar. Que é um estilo de vida. Ter diabetes é um estilo de vida. Então era isso, pessoal. Otimismo sempre. Escolham viver. Escolham ser felizes. Não deixem que a diabetes te impeça de alguma coisa. Um beijo pra todo mundo. E é isso aí. Bom, Dani, muito obrigada por ter compartilhado suas experiências de vida aqui com a gente hoje. E se você quer participar também, nós sempre vamos tentar postar, né? Chamar alguma pessoa pra expor suas opiniões. Contar um pouquinho da sua vida. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o e-mail que você pode mandar, a sua história. E ou lá no Facebook também. Se você quiser, você pode mandar pra gente que a gente vai dar uma olhadinha. Nesse novembro nós estamos junto com mais seis diabéticos e uma mãe pâncreas do projeto Unidos pelo Novembro Azul. Não deixe de compartilhar as nossas publicações, de acompanhar. Vamos espalhar um pouco mais pras pessoas ficarem cientes sobre o que é o diabetes e de como evitar também. E é isso aí, gente. Estamos finalizando o vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal. Dá aquele like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueçam de adicionar a gente no Snapchat. Se você tem, é só você buscar lá. Amigos, diabetes. Que a gente está sempre compartilhando nosso dia a dia. E assim, está bem legal. E você pode ir lá conversar com a gente também. Mandar perguntas. Enfim, pode interagir com a gente lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijos doces.